Bom galera, eu só tinha que esperar mesmo Porque eu tinha acabado de comprar o Cargobob E agora ele já tá aqui no heliporto Pra mim, ó, Cargobob Sim, eu quero mudar E pode vir pra cá E eu vou fazer o que? Vou pegar o Cargobob, vou utilizar a habilidade que o Cargobob tem de carregar Qualquer veículo, né E vou carregar o meu turismo Esse barco aqui lá Caraca, tô com um barco na cabeça Esse carro lá pro lugar onde tem a Roda da Morte Que vocês vão observar Já já Cadê o Cargobob? Sim Meu Deus, aparece logo desgraça Agora sim o Cargobob Um Cargobob preto, senão é a versão Militar, né É o Cargobob que a gente pega E aí eu vou usar a habilidade do Cargobob Que se não me engano tem que botar pra baixo Uma coisa assim Deixa eu O Cargobob ele tem um bom controle, né Apesar de eu achar que nenhum Que nenhum Aqui, ó Já tá ali pra baixo Paradinha, viu Tá, agora o que eu tenho que fazer aqui Eu tenho que abaixar e tenho que agarrar Eita, tô virando carro Calma aí, cara Calma aí, levando aqui Pega ele, pega ele Pega ele Eu sou uma negação com esse Cargobob De fazer isso aqui, cara Vou te falar Meu Deus, mas eu Acho que tem que apertar Ai, meu Deus Eu já vi o botão Realmente é pro lado Pra cima não faz nada Pra cima celular Ok, então Bom, deixa eu agarrar esse troço aqui Bom, consegui agarrar o carro aqui Ele pega bem esquisito E aí a gente tem que levar isso aqui Para a localização Para a seguinte localização Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Aqui em cima Deixa eu ver direitinho Onde é que é essa bodega É bem aqui mesmo Bem aqui Pelo que eu tô olhando no mapinha aqui É bem aqui mesmo Ok Bom, então o que eu vou fazer Eu vou dar uma acelerada no vídeo Até eu chegar lá com esse negócio É mais fácil você fazer isso aqui com o Trevor, né Já que Tem uma Olha o porto dele lá Naquela parte, então Eu sei lá Eu não pensei nisso Mas pode fazer isso aqui com o Trevor Que ia ser muito melhor pra você Tá bom? Então eu vou acelerar rapidinho Pra gente chegar lá logo Bom, galera Consegui dropar o carro ali Agora eu vou aterrissar E Eu vou aterrissar e entrar Nessa localidade Específica aqui Tem gente Tem uns caras se matando ali, né Bom, não me interessa Eu quero o meu negócio é subir aqui Vamos lá Sobe aí, Michael E vamos ver se eu vou conseguir fazer a treta, hein Vamos ver se eu vou conseguir fazer a treta Vai lá, meu filho Vamos lá O carro tá atunado O carro tá blindado E o que que consiste aqui? A gente tem que correr com o carro em volta Tá? Desse troço E indo pela beirada E tentar subir na parede Não, não é fácil conseguir de primeira Você tem que ir subindo Você tem que ir rodando Rodando Tem que tomar distância Tem que ter uma velocidade Porque senão não vai fácil assim, não Vai, 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 vai Ai, quase que eu consigo Quase que eu consigo Calma Vamos lá Preciso de uma certa aceleração Vamos lá, vamos lá Vai, 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 meu filho Vai Vai, buga aí o negócio Vai, ai Tá quase Ai Vai, 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 vai Não, não passou Calma Calma O cara até subiu o negócio do coisa ali Tem que dar acelerate Tem que dar acelerate Tem que dar acelerate Tem que dar acelerate Foi Foi, vai Vai, vai, Michael Subiu, subiu Vai, vai, vai Tá bugando Consegui Ai, bugou Buguei Olha isso, galera Que demais É a rota da morte É a rota da morte É a rota da morte Meu Deus Ai, irado 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 Olha só Nossa, até Descassetou todo Eu vou tentar fazer de novo Vou pegar meu Cargobob E tentar colocar O carro ali dentro de novo Pra gente fazer Mas eu vou chamar os piratas Eu vou chamar meus delegados E a gente vai fazer Quer dizer, vamos Não, a gente vai fazer no online O Bruno O Bruno e o Igor pilotam muito bem Não que nem eu Uma merda Eles pilotam muito bem O Cargobob E eles vão conseguir fazer Muito bem essa roda da morte aqui Vocês vão ver Vamos lá Vou tentar pegar esse aqui Vou levar ali Eu odeio o Cargobob, cara Na moral Bom, consegui botar o carro De novo ali dentro Ah, só não posso morrer agora Calma aí Aterriza, meu filho Aterriza Meu irmão A roda da morte A roda da morte Irado Vamos lá de novo Vamos ver se consigo fazer Eu recomendo você Vem aqui com o carro tunado Tá certo? Porque o carro Quando ele é tunado É mais fácil Pegar a velocidade Pra fazer esse glitchzinho E subir aqui Bug da roda da morte Irado Vamos tentar de novo Porque eu saí voando Eu acho que o maneiro Ficar correndo Que nem um louco aqui Depois voar Voar pra longe Eu não sei se vai dar O carro já tá bem zoado Porque olha só O que eu fiz aqui Dá pra pilotar ainda Dá pra pilotar Vamos lá Tem que tomar velocidade A chave é a velocidade E o problema é que você não pode Ficar rodando muito A velocidade Por causa desse Dessa escada Que tem aqui no meio Que quebra a firma Ah, eu derrapei Não peguei velocidade suficiente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Meu filho Vai, vai, vai Paredou A parede da morte Vamos, acelera Acelera Sobe um pouquinho Sobe um pouquinho Nossa, é difícil controlar a beça Vai, meu filho Vai, meu filho Olha isso, cara Dá pra ficar infinito aqui Dá pra ficar infinito É que eu não quero arrastar muito Ali embaixo Porque senão vai zoar A roda ali embaixo, né Caraca, imagina Vários carros rodando Aqui ao mesmo tempo, hein Tá imaginando? Eu tô imaginando Tô imaginando eu Com os piratas aqui Galera, eu vou finalizar o vídeo Muito foda Eu vou finalizar Voando com esse carro daqui, tá Muito obrigado A todo mundo que assistiu Eu gostei demais Esse vídeo ficou irado Vai Vai Fala, fala que gostou desse vídeo Fala se você gostou, galera Fala que gostou Muito obrigado A todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever No meu canal Vídeos novos Todos os dias Em vários horários Clica no gostei E adiciona Esse vídeo aos favoritos Se você gostou Não esqueça de comentar Aí embaixo Falar se você quer ver Esse vídeo Com os piratas do asfalto Eu sei o que vocês querem Eu sei o que vocês querem Esse aqui dá pra fazer Esse aqui dá pra fazer Porque vocês falaram Que o bondinho não dá pra fazer Porque não tem, né O bondinho no No GTA Online, né Então não dá pra fazer Mas se der Se eu fazia Vai, vai Sobe, 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 sobe Sobe Eita, nós Valeu, galera Muito obrigado A todo mundo que assistiu Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu Que isso Cai lá que é a boss Paz Tchau 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 Tchau